olá a bonita câmera aqui né a luz aqui gostei venho cá estou aqui para vocês assistirem mais vídeos obviamente né e estarei fazendo uma viagenzinha uma trip ela me engana demais para Curitiba eu nunca fui para Curitiba na minha vida então eu vou fazer um vlog para vocês mostrando como que vai ser hoje é quinta-feira dia 21 do 11 aniversário da minha irmã por sinal e eu viajo à noite eu viajo 9 e 20 e chego lá umas 11 horas é uma hora e tanto de viagem por aí e eu vou com o meu namorado com os pais dele porque a gente vai na casa do tio do meu namorado para assistir o jogo do Flamengo tudo a ver né tudo a ver para assistir lá e tal eles convidaram a gente e a gente está indo para lá então eu vou trazer vocês nesse vlog comigo eu tenho uma amiga virtual que é a Samy ela é ela era minha fã antigamente aí a gente virou amiga e tal e ela mora em Curitiba eu já falei com ela falei para a gente sair então eu vou provavelmente com certeza eu vou gravar o vlog aqui ela e tal vai aparecer no instagram se não me segue ainda me segue lá ma.costa e com certeza ela vai aparecer e eu tô muito ansiosa para conhecer ela porque eu nunca conheço na minha vida e a gente se conhece já tem se fala já tem uns acho que tem uns 6 ou 5 anos sério tem muito tempo já e é bizarro né acho que tem uns 4 ou 5 anos por aí aí eu vou conhecer ela vou mostrar para vocês o que eu vou fazer minha mala tudo e primeiro vou contar o que eu estava fazendo eu estava tirando a minha unha porque eu estava com um acrigel e tinha soltado algumas e o dia que eu ia fazer minha unha eu passei mal e tal acabou que eu não consegui ir e a manicure que faz a minha unha ela tem agenda muito cheia então é complicadíssimo ela arranjar arranjar horário para mim ou para qualquer outra pessoa porque já é agenda fechada então ela não conseguiu horário e eu não ia viajar com um pedaço de unha né então arranquei todas o resto tinha um pouquinho estava assistindo um vídeo no youtube enquanto eles chavam e lixavam só que eu preciso me arrumar e arrumar a mamada e tal são 3 e meia e eu tenho que sair daqui sei lá a gente deve sair daqui como é 9 horas o voo deve sair daqui umas 7 e meia ou 8 horas para estar lá no aeroporto e conseguir um de avião segunda vez que eu vou de avião na minha vida porque a primeira foi em 2017 vai para a disney o cachorro está me olhando cara e aí eu estou lavando a minha roupa porque eu não fiquei em casa ontem e anteontem feriado então eu não fiquei em casa não lavei minha roupa então estou lavando tudo agora tentando correr tem roupa secando tem roupa lavando aliás eu acho que a roupa acabou de secar vocês baixaram meu cabelo? acabou de secar eu acho gente vai ver eu não gosto de gravar com sua porque a câmera não é aquelas coisas agora eu vou tirar essa roupa dali e vou pendurar para secar acabei de lavar as roupas e eu tenho ainda um restinho para lavar tenho essa aqui de roupa para lavar eu mostrei vocês já viram no meu quarto que eu tirei dali e agora minhas roupas estão aqui dentro tem algumas ali e tal que eu vou botar para vender essas daqui são o que eu tenho que usar e eu não sei ainda qual mal eu vou usar então acho que eu vou usar essa daqui mesmo tá estou aqui linda essa aqui vai ser a mala que eu vou levar eu vou abrir isso aqui vou terminar depois eu mostro então gente eu estou com a coisa mais linda como vocês podem observar olha o meu olho aqui embaixo são 6h15 6h13 na verdade e eu tenho que sair aqui 6h30 tem 15 minutos para me arrumar ou seja não faço ideia de que roupa eu vou escolher estou cheia de roupa aqui que está terminando de secar que estavam lá fora eu já deixei aqui separado aqui tem roupa na mala mas agora eu tenho que escolher uma roupa que eu vou agora não sei onde eu escolhi não sei cara estou nem conseguindo pensar, raciocinar são 6h26, faltam 4 minutos mas obviamente que eu já sei que eu vou me atrasar tirar esses negócios aqui vou mostrar a vocês as roupas que eu escolhi olha, deixa eu dar essa aqui que é a toalha botei esse macacãozinho aqui esse tênis e é isso estou pronta que é o que é pronta, olha aqui como estou linda não vou maquiar para ir para aeroporto nenhum preguiça né pelo amor de Deus não vou sair peguei o algodão aqui só para dar uma limpada está com água micelar para limpar essa maquiagem aqui embaixo pô, essa água micelar da Nifer nossa é muito boa juro essa daqui ó limpa tudo ótimo e agora voltei ao normal obriga a minha mãe para ver se ela já está vindo eu vou mostrar o que tem na minha mala para vocês calma aí olha só, minha mala está aqui minha mochila está aqui minha mala meu Deus está com calcinha, várias roupas cinto shampoo agora estou botando água no celular necessaire e guarda-chuva porque eu não sei se pode levar no negócio de mão bolsa vou colocar isso aqui dentro também e isso aqui eu vou levar na minha mochila porque não cabe mais aqui aqui tem meu computador tive que botar os sapatos aqui porque não coubei aqui agora para fechar isso aqui vai ser lindo olha que coisa mais linda que vai ser isso aqui sem condições não fecha gente, não fecha como é que faz? vou sentar estou em cima da mala espero não estar esquecendo nada foi agora eu vou escovar meus dentinhos e estão prontas só precisa saber cadê minha mãe vem aqui vou frevoar? não, não, não está fresquinho não deixa, cara estou sem barba eu tenho que ficar segurando o celular mesmo estando com uma pancada de coisa na mão chega pode segurar não? não, pode segurar pode ligar já estamos no aeroporto esperando não, estamos em casa não, estamos em casa nossa boa de Curitiba ai, não filmei estamos indo comer quero comer ai, vamos pedir ali vamos pedir ali ai gente, primeira vez que a gente chamou já está atrasada já está atrasada vou correr chegamos 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 me dá a boca nós estamos aqui é o filme forte você viu um pouquinho a corrida? era só a última chamada mesmo estamos no filme forte gente, olha chegamos o filme está fugindo no vídeo a gente chegou aqui já a gente já está são nove horas da manhã ontem chegou e dormiu a gente nem sabe o que a gente vai fazer hoje o tio dele preparou um monte de coisa para a gente fazer ele botou uma lista eu fiz uma programação e agora a gente está andando aqui no Rondomini para olhar, né? olha as casinhas bonitinhas as casinhas aqui são muito fofas olha, parece tudo casa, sei lá dos Estados Unidos minha mãe ficou falando que é chalé mas não é chalé não, gente é casa mesmo gente, olha aqui essa vista a gente está num... eu não sei onde a gente está a gente está no lugar a gente vai deixar escrito aí Curitiba tem muito mato Jesus mas é fresquinho tem muito parque só tem um solzão mas é fresquinho as casas aqui, olha isso só falta uma praia não sei como é que tem tem aqui também é, acho que não tem praia olha que lindo ai, que nervoso meu palmo Guilherme, meu Deus para, para, para olha que lindo credo para gente der-me livre tem um bicho na minha boca olha que lindo olha que lindo ai, é lindo ai, é lindo gente, muito lindo nossa senhora não vê um bicho na minha boca isso aqui é feio a gente tem mais um movimento baile da fã vai tchau tchau como é que deve ser o funk daqui eu quero muito saber qual é o funk daqui a gente amanhã vai pra uma balada será que tem funk curitibano? claro né pô, aqui ó a iluminação pô, vou tirar mais foto pô, não passei nenhuma maquiagenzinha escada torta torta é rolante rolante? rolante? rodada espiral espiral gente, olha daqui a gente estava aqui ó ali a gente estava ali com as caras mas olha isso aqui é um tomate é um tomate olha que lindo é um palácio de cristão tira comigo tirar uma foto uma foto uma foto não vou tirar foto tira uma foto comigo olha gente, como que é que tem uma foto tem várias plantas é muito lindo né várias plantas pichiricão só o Guilherme que não quer tirar foto vamos subir, vamos subir é muito lindinho gente, olha onde a gente está é um lugar 360 da pra ver Curitiba inteira é a luz mexicana ai, grudei olha só olha só chocada chocada eu estou vermelha eu não estou não eu estou? porque que eu estou vermelha? estou estranha você não já tinha me visto assim? vermelha? estou vermelha? aqui? na minha casa? ai está mais do que aqui não é e aí mostra o negócio ai você olha assim tipo, tem isso pra Jesus que ele está aqui ai vai falar tipo o que que é? tipo, quatro igreja e mercês a igreja é esse negócio aqui ai ela está ali ali é viu? ai tem todos vários lugares lá pra gente ver mostra o primeiro aqui pra você entender olha aqui a gente está nesse bairro é a gente a gente está hospedado aqui tem um parque aqui e a gente está ali hospedado aí nossa casa é é olha gente acabei de sair o Guilherme falou pra eu fingir que estava entrando mas eu não sou falsa mentira tu não falou nada mentira caralho eu tenho muito falsa cara muito sonso é muito falsa olha só eu acabei de sair daqui essa é uma costa daqui de cima ele está sem graça porque ele não esperava que eu ia falar isso eu estou sem graça a gente vai no shopping com essa criança que não tem correca ai eu sou muito bonita obrigada pela história deixa o depoimento depoimento sobre o dia de hoje é a gente saiu muito eu estou cansado a gente foi no palácio de cristal então a gente foi num num lugar eu não sei onde é um parque parque tanguá a gente foi no parque no parque a gente foi no outro parque também no jardim botânico ó parque tanguá palácio de cristal jardim botânico e agora no no 368 e ainda estamos no primeiro dia da oi ai 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 a gente vai no shopping e a gente vai amanhã na balada porque a mãe tem jogo e a gente vai na balada e a gente vai na balada to vendo to chocada que eu to vermelha olha ela me agredindo estamos aqui na ceia olha o meu lookinho nem me devia ser maluquinho do dia isso é louco eu já postei foto no instagram haha buenos dias estamos agora hoje é o dia do jogo boa tarde estamos esperando é estamos esperando o jogo só uma hora ainda to morrendo ou não sei porquê o jogo é só 5 ele e esse irmão de papas não fica morrendo no instagram mas to morrendo mas to morrendo vai 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 forte mais vai 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 agora que acabou a graça vai 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 não se você quer vai 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 e vai e vai 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 Por onde que a gente vai sair? Por onde que a gente vai sair? James Barr Essa aqui é a Sami Bota a cara a Sami O Instagram dela vai estar aqui Aqui Vem pra cá Bota ela pra aparecer Essa é a Sami Linda é linda E a gente tá aqui esperando pra entrar Linda é bela Onde é que é o local? James Barr Ela tá aqui apresentando a gente A vida noturna Igual o Rio de Janeiro E a gente vai apresentar a vocês Lá dentro eu gravo A gente vai lá em cima Música 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 Olha lá, ela faz o tour, entendeu? Ela é turista. Não, a gente é a turista, é a nossa guia turista. Não, a gente é a turista, é a nossa guia turista. Aqui é o furógeno, entendeu? Aonde a gente fuma, olha lá, igual o povo da gente fumando. Olha isso aqui. Tá tocando High School Music. Gente, a gente tá num restaurante. Olá. E tá passando mal. Tá bem, né? Aqui faz calor e faz frio. Olha como é aqui. Oi. Então, a gente tava editando. Vou explicar mais ou menos o que ia acontecer, porque não dá pra entender muito bem. A gente foi pra aquela boate, a gente tava passando muito mal. Doas cabeceiras tava assim, ó. Aí a gente foi embora até cedo. Agora acho que era duas horas da manhã. E a gente foi embora, dormiu e acordou no outro dia. No outro dia a gente já acordou. E ele ainda tava passando mal, então a gente não acordou cedo. E aí a gente foi lá pra almoçar nesse lugar aí no Barra da Alemão. A gente voltou pra casa e ficou lá, porque ele tava passando muito mal. Então a gente ficou o dia inteiro na casa dos cheiros dele. Aí eu gravei só depois no dia seguinte, que era o dia que a gente já tava indo embora. Então continuei só pra explicar. Tudo bem, né? Gente, agora é o nosso último dia de aqui, né? Olha o sol que tá de novo. É que eu tava maluco. Mas tá friozinho também, então... Complicado. Tô gelada. Mas hoje é o último dia, a gente vai pegar voo à noite. Pra eu botar pro meu Rio de Janeiro também, né? Eu adoro meu Rio de Janeiro. E é... Tá um salzão. Estamos no lugar aqui que dá a ópera. Ópera dessa ópera. É a ópera, mas é uma coisa legal que colocou aqui. Olha ali os passos ali em cima do negócio. Olha o tamanho desses peixes, gente. Tá gostando? Não tô nem achando peixes. Aqui, vários aqui. Muito grande. Quer ver? Aí eu não entendi o que é vale da mosca, mas ok, gente. Deixa eu ver o que é, que a gente também gostava. Aqui tem um monte de coisa, é grandão. Quando a gente sair, eu vou mostrar como é em volta. Gente, a gente tá grudado por peixe. Olha o tamanho do peixe. Sabe aqueles pés, cara? Virem fazendo pra gente, olha. Tem que fazer da gente muito sério. É que a boca é péssima. Vou matar vocês. Cara, é muito peixe. Eles estão esperando a gente dar comida. Eles estão esperando a gente dar comida. Olha, esse aqui é o... Infelizmente, estamos com o acesso fechado pra cá. Triste. Tá baixo. Essa é a saída. E olha como é grande. Ah, é bonito só. A gente não entrou... É, mas a gente não se viu nada. É, só um mar. E fez de óspa dele. Cadê? Claro que vai lá. Aí a gente tá dentro pra baixo. Aí a gente tá dentro. Tá aqui, tá aqui. Cadê o bote, cadê? Aí a gente tá dentro. Aí a gente tá dentro. Tchau, tchau.